Galera da Line, beleza? Olha, tô com outra aqui maravilha, uma guitarra maravilhosa, também acabei de fazer, essa aqui tá disponível, acho que eu fiz só uma reseninha pequenininha, né? E depois não fiz mais, tava ali a guitarra e resolvi fazer o vídeo hoje pra vocês, né? Essa guitarra ficou muito bacana. Vou mandar um abraço lá pro Cola, tá joia? Cola, você que falou pra mim uns tempos atrás, falou assim, Tônio, faz umas guitarras com uns tampos bonitos aí, com as madeiras figuradas, né? Então eu fiz aquela outra tele, que é a HH, né? Em Murocatiária e com a longarina que eu fiz agora, eu vou postar ela também junto com essa aqui. E essa guitarra aqui, olha como é que ficou maravilhosa essa guitarra. Ó, cara do blues, single na ponte e H Humbucker no braço, mais ponte Bigsby. Olha que bacana isso. A cara do blues, né? Olha só, galera. Que linda. Em cedro, cedro rosa australiano, né? Olha só os nozinhos atrás da madeira. Ficou um charme essa guitarra, galera. Olha. Bade, preto, né? Em volta da guitarra toda, ó. Que bacana que ficou. Escudo, tortoise, né? Olha que lindo. Essa guitarra ficou muito bacana. Tá com esse logo também, se quiser eu coloco o logo da Line, que é essa guitarra que já é exclusiva também. Tinha outro cliente também que tava interessado nessa guitarra, então eu coloquei esse logo, mas dá pra colocar o logo da Line. E eu prefiro. Tá bom, galera? Vamos falar dessa guitarra. Cedro rosa australiano, com bad em cima, é blindada, ponte Bigsby, passante. É Tony, né? Tony é o médio, que é daquela tipo Les Paul, pras cordas, as cordas com carrinho, tá vendo? Passante com carrinho, pra deslizar melhor. Barnante de osso. Escala em sucupira. Braço, o nosso Maple. Não sei se a galera conhece. Olha que lindo esse braço. Olha, galera, madeira. Esse braço é muito bacana. É muito lisinho, é muito denso, né? Muito densa, né? Esqueci de falar também que as guitarras são com tensor dupla ação. Eu não coloco o tensor simples, tá, galera, nas minhas guitarras. Na ira de vocês, nunca usei. Tensor simples, né? Então, são todos com tensor dupla ação. Traste 2.7, pra ficar bem confortável pra blues, né? Blues, qualquer rock, pop rock, qualquer coisa, né? Nut de osso. Ficou muito bacana esse nut. Não tá com tarraxa, não tá com tarraxa com trava, tá bom? Tá com logo, né? Então, é uma guitarra que tá linda, maravilhosa. Olha essa madeira, olha o tampo dessa madeira. Ficou muito bacana, galera. Ficou muito legal. Então, cola, vai vir mais coisa aí também com tampo, com madeira. Já tô trazendo aí bastante coisinha aí pra gente fazer umas madeiras diferenciadas, tá bom, galera? Tem mais uma, 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 uma extrato que eu vou tá fazendo essa semana também. Já com um tampo de maple, maple, cor, aquela zebrada, sabe? Então, fica bem bacana essas guitarras, assim, diferenciadas. Então, vai ser uma linha exclusiva da Line. Beleza? Feito com muito amor e carinho pra vocês. Eu amo o que eu faço, então fica, fica sempre instrumentos bons aí pra vocês usufruirem na música. Tá jóia? Bora lá, então. Capitador da Ponte é um single. Tá jóia? Vamos lá. Vou aumentar só um pouquinho ali, galera. Pera aí, só um pouquinho. Dá só mais um gaizinho aqui. Bora lá. Fazer um blusinho aqui pra gente ver o time da guitarra, tá bom? Joia? Timbre da Ponte. Olha a diferença do timbre da Ponte com o timbre do braço. Baita timbre legal. Timbre pesado, gordo. Ó, agora só o humboker. Tá direto, tá bom? Pera aí, tá, galera? Não tá difesado nada. Ó. Tchau. Beleza? Passar um por um então pra gente ver o timbre da guitarra Timbre do captador da Ponte Single Bem telecaster mesmo Colocar uma distorção pra gente ver E também vou usar aqui a Ponte Bigsby Pra vocês verem o efeito que dá Fica bem legal Então um captador simples, tá? Fica bem legal Fica bem legal Fica bem legal E esse foi o captador da ponte Vamos colocar o captador agora do braço Pra vocês terem noção como é que ficou bacana esse time também Fica bem legal 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 Música Beleza galera? Essa é exclusiva da Line Olha que bacana Disponível Maravilhosa a guitarra Deus abençoe a cada um de vocês Bom final de semana Fiquem com Deus Até a próxima semana Se Deus quiser com mais vídeos Tchau